Caraca, sem brincadeira, se você pesquisar compressores, ou qual o melhor compressor para música eletrônica, alguma coisa do tipo, você vai ver milhões de opções, você vai, caramba, o que são esses compressores? O que são? Por que tem tanta diferença entre eles? Por que existem tantas versões diferentes sobre uma coisa que é tão simples no seu processamento de áudio, que, no caso, sempre procura, no caso de um compressor, a gente sempre está falando de tentar diminuir o espaço entre o pico mais alto e o pico mais baixo, para a gente tentar nivelar um pouco o som. Essa é a explicação mais básica que existe em um compressor. Só que o problema é que, quando a gente começa a falar sobre compressores, a gente acaba descobrindo que ele tem vários tipos diferentes, e é isso que eu vou estar querendo explicar no vídeo de hoje para vocês. Quando a gente fala sobre compressores, a gente pode dizer que a gente tem cinco tipos principais, mas eu vou focar só em quatro nesse vídeo, porque o quinto tipo, que é o PWM, que é o Pulse of Modulation Compression, além de ser um compressor extremamente raro, de se achar, não tem muitos plugins, tá ligado, que se baseiam nele, e os módulos que existem na vida real, como eu falei, além de ser raros, não são tão usados, porque são difíceis de achar. Então, PWM Compression, eu não vou estar falando sobre isso nesse vídeo. Eu vou estar falando sobre o FAT, o VCA, o Opto e o Verymoon. Esses são os quatro tipos de compressores primários que a gente tem na indústria, e, na real, esses nomes nada mais são do que o nome do tipo de circuito que há dentro de um compressor. Por isso que eu peguei alguns aqui como exemplo para vocês poderem ver. Por exemplo, eu tenho um compressor aqui que é um FAT, então, por exemplo, ele é um FAT System, eu vou explicar com mais calma isso aí. Eu tenho um tipo que é um VCA, que eu tenho um aqui. É engraçado que eu não acho que eu tenho um Varymoon aqui, porque eu também... Eu não costumo usar muito Varymoon quando eu estou trabalhando com música, mas o Opto, com certeza, é um compressor, assim, que eu uso bastante. E eu vou estar explicando mais ou menos o porquê. Eu quero começar falando, primeiramente, sobre o FAT, que é esse compressor aqui. Não especificamente esse, mas é o tipo de compressor que a gente está falando. O que o FAT quer dizer e por que ele é tão importante? O compressor FAT, tá ligado, em outras palavras, entre aspas, é o transitor de efeito de campo, tá ligado? Tipo assim, ele usa um campo elétrico dentro do circuito dele, tá ligado? Para controlar o ganho. Um grande exemplo desse é o ON-76, que é esse compressor que a gente está vendo aqui. Tipo, baseado, tipo, não esse especificamente, mas no circuito baseado, inspirado. A compressão estilo FAT possui ataques e releases super rápidos. Isso permite realmente domar e modelar os transientes. Por ele ser de extrema rapidez, eles são ideais para baterias, onde kick e percursão entram e saem muito rapidamente. Então, quando você está falando sobre um compressor para usar na sua bateria, a gente está falando de um compressor estilo FAT, que é o ideal no caso. Não é o único, mas, assim, a gente pode falar que é o ideal. O segundo compressor que a gente tem aqui, no caso eu tenho um aqui, um modelado dele, é o VCA, tá ligado? O compressor VCA. Esses compressores são conhecidos por terem circuitos totalmente controlados, permitindo fazer alterações em todas as configurações com extrema precisão. Os VCA, ou os VCA, como você quiser chamar, são também muito populares, pois eles têm circuitos neutros. De uma forma de dizer, é que eles não colorem o som depois que passa o processamento. Um problema de compressores, e também eu expliquei isso no meu vídeo sobre saturação, que é o último vídeo do canal, é que você consegue adicionar uma coloração, tá ligado? Tipo assim, você está adicionando um extra no áudio, que acaba dando a sua característica. Então, mas só que os compressores VCA, eles eram muito conhecidos por serem completamente neutros. Então, é como se a gente falasse em termos, vou tentar traduzir isso para outro termo. Quando a gente fala sobre monitoramento, tá ligado? Caixa de monitoração de áudio. Quando a gente fala que a parada é flat, significa que ela não está adicionando nenhuma coloração, não está tendo uma pré-ecolização de fábrica no áudio. Então, aqui não está tendo uma pré-coloração do áudio passando pelo compressor. Esses compressores são muito usados em baterias, principalmente em instrumentos como o bumbo, que tem picos de transientes extremamente agressivos. Também usado muito para glue, tá ligado? Glue, ou seja, você bota um compressor no seu bus e você acaba juntando os elementos juntos. Então, quando a gente fala sobre um compressor, a gente fala, ah, eu quero usar um glue compressor. Beleza, você sabe que você tem que usar um VCA porque é o melhor indicado. Não é o único indicado, mas é o melhor indicado. Porque você tem um controle muito maior, você consegue controlar com muito mais precisão o que acontece no bus. A diferença, eu só quero falar uma coisa rápida. A diferença de controlar um elemento que está no seu bus de um elemento individual, é que no elemento individual você consegue ter uma configuração mais específica para aquele instrumento, aquele sample. Quando a gente está falando de grupos, fica um pouco difícil determinar isso. Então, a gente cria uma configuração mais geral. Então, esses compressores que têm uma configuração mais generalizada em cima deles, são os melhores para a gente se trabalhar com. O terceiro tipo de compressor muito conhecido no mercado é o compressor Vary Moon, tá ligado? Tipo assim, Vary Moon. O seu ganho está sendo controlado por um tubo de vácuo. Então, tipo assim, é o mais analógico que tem possível. É um tubo de vácuo, tá ligado? A primeira geração desses compressores, querendo saber disso ou não, foi na real criado para rádio. Porque o problema de rádios, em geral, pelo menos antigamente, e continua sendo um problema hoje, é que você tem várias músicas que não estão no mesmo nível. Então, em vez do cara ter que ficar lá no mix, aumentando e diminuindo o volume para cada música que entra, foi criado-se esse tipo de compressão, que ele ajuda, tá ligado? Com muito mais precisão e com muito mais força no sinal, a manter um nível estável entre elementos. Então, o Vary Moon é o ideal para isso. A qualidade única desses compressores, Vary Moon, é a proporção de redução de ganho, que realmente aumenta à medida que você coloca um sinal com mais força. Então, se eu tiver esculachando o sinal para dentro desse compressor, eu posso estar instalando o gain dele, eu posso estar lá batendo no mais 6 dB. Quanto mais forte eu botar esse sinal para dentro desse tipo de compressor, com mais força e com mais rapidez, ele vai abaixar o sinal. Então, esses compressores são muito legais. Um exemplo, se vocês quiserem saber, é o Fairchild. Não sei se você já ouviu falar desse compressor. Deixa eu ver se eu pego uma foto dele aqui. Aqui, eu tenho uma foto do Fairchild, tá ligado? Que é esse compressor aqui, muito velho. Cara, se eu não me engano, eu acho que ele pesa 30 kg o módulo dele. Então, você realmente precisava ter um rack poderoso para segurar isso. O Fairchild, ele é um dos melhores compressores de vários mundos no mercado, tá ligado? Isso a torna um perfeito. Tipo assim, e essa coisa de quanto mais sinal você bota, mais ele processa, isso torna perfeito ele se você quiser adicionar um pouco de saturação. Então, não só para controlar os ganhos, ele também serve para saturar. Então, a gente sabe que esse é o tipo de compressor que a gente quer quando a gente está falando sobre um Mastering Compressor. Ou seja, um compressor de masterização. Um compressor geral para a sua música. A gente está falando sobre um Vary Moon. Que tem plugins, mas eu não conheço tantos. Eu conheço mais o módulo de verdade. O último compressor que eu quero falar é o Otter Compressor. Ou compressores Otto. O que esses compressores têm? É engraçado. Eu vou tentar explicar. Lembra que no começo do vídeo eu falei que esses nomes se dão mais ao tipo de circuito que eles têm? Então, o Otto é um compressor muito esquisito. O circuito dele. O que acontece? Esses compressores utilizam uma fotocélula como um sensor e uma lâmpada ou um LED para determinar a redução de ganho. O conceito é simples. A luz brilha no sensor dependendo da intensidade do sinal. A luz brilha mais ou menos. Então, quanto maior o sinal, mais ela brilha. Quanto menos, menos ela brilha. Uma luzinha interna dentro do compressor. Esses compressores são muito menos sensíveis a transientes picos devido ao seu delay de informação. E o delay seja a lâmpada aumentar, tá ligado? Tipo assim, aumentar o seu brilho e a fotocélula identificar o que está acontecendo. E aí, o que acontece é o seguinte. Esses compressores não têm muito controle sobre seus attacks e seus releases. Então, por exemplo, eu vou tentar puxar a foto de um aqui para vocês verem. Aqui, eu tenho um exemplo de um compressor muito clássico, quando a gente fala sobre autocompressors. É o da Teletronix. Eu não sei se você já ouviu falar do LA-2A, Tube Compressor. Tube, porque ele literalmente tem um tubo. Ele tem esse diodozinho que eu expliquei para vocês. E é bem simples. Como esse compressor não possui nenhum controle sobre seus attacks e seus releases, Então, significa que, idealmente, eles têm um attack e release muito longos. Então, que tipo de situação que a gente usa isso aí, especificamente? Esses compressores são ideais para vocais, para pianos, coisas que requerem um attack um pouco maior e um decay um pouco maior. Então, é isso. Uma coisa que a gente pode entender sobre esses quatro tipos de compressores que eu falei para vocês, é que agora você já tem uma base do que usar quando a gente está falando sobre produção musical. Ah, eu quero um compressor que funciona melhor no meu drums. Beleza, então você quer um fat. Ah, eu quero um compressor que é melhor para o meu bus. Então, você está procurando um modelo do VCA. Beleza. Ah, eu quero um compressor Vary Moon, tá ligado? Tipo assim, eu quero controlar meus ganhos com muita intensidade. Então, você sabe que você está falando de um Vary Moon e você sabe que você está falando de um compressor de masterização. Tipo, o Fairchild que eu mostrei. E quando a gente está falando sobre, ah, eu quero alguma coisa que dê uma aquecida no meu sinal, eu quero um compressor que tenha um decay muito longo, um attack muito longo, a gente está falando de um Auto, porque o Auto no seu circuito é um compressor lento de funcionar. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que vocês tenham... Eu espero ter clarificado um pouco mais os compressores para vocês. É importante saber disso, porque agora você sabe que compressor usar em qual parte da sua música e você não fica tão perdido jogando plugins aleatórios no seu computador. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa um like aí, se inscreve no canal. Eu fiz esse vídeo com muito carinho com vocês. Gente, valeu e até a próxima.